Christoph Waltz, que pra mim é o ponto alto do filme, já digo de antemão. Pô, o personagem dele, cara, é absurdamente bom e ele é um ótimo ator, então o cara entrega tudo. Tanto é que ganhou o Oscar, né, de Melhor Autor Coadjuvante pelo filme. Nesse ano dele aí, cara, ele levou tudo que era possível aí dos principais festivais, pô. Ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o SEGA Awards, ele ganhou o Festival de Cannes, ele ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Oscar. Ele ganhou cinco prêmios por esse personagem daí. Totalmente merecido, diretor primeira classe, atores primeira classe, filme extraordinário.